Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanchis, Almeida, Engenharia e Construções. Vamos trazer uma notícia agora de Nova Marilândia, onde estavam se preparando para o rodeio daquela cidade, mas o forte vento que deu em Mirassol do Oeste e em todo o estado de Mato Grosso também deu naquele município. A preparação do rodeio, as barracas, palco foi desmontado pelo forte vento que lá também passou. Você vai ver e acompanhar nesta matéria toda a força do vento, onde veio desmanchar as barracas, o palco, a que bancada, todo o pessoal aí parado, aguardando passar aí o mau tempo para começar de novo os trabalhos. E também nesta mesma matéria você vai ver aí o organizador desse evento, né, da Expo Marilândia, que vai falar aí e convidar a população. Após passar o vento, eles voltaram a trabalhar em força total para acontecer, agora à noite, o evento que estava marcado. Veja essa matéria. Vai cair tudo, gente! É o rodeio! Sai, Giro! Sai, Giro! Sai, Giro! Sai! Já o rodeio que acabou! Rodeio que acabou! Sai, Giro! Sai correndo! Sai correndo! Acabou o rodeio do outro! Tira o carro, tira o carro! Vai cair aí, ó! Vai cair aí, ó! Olá, amigos e amigas de Nova Marilândia e toda a região! Estamos aqui no Parque da Expo Mar, onde infelizmente aconteceu uma situação indesejada, mas tudo acontece no tempo certo e conforme a vontade de Deus. Estamos aqui trabalhando firmemente para que a Expo Mar possa acontecer e está quase tudo pronto, o pessoal das equipes estão trabalhando e convidar você para hoje, a partir das 21 horas, vir curtir o rodeio, vir curtir o show de Pedro Paulo e Alex. Esperamos vocês para fazermos juntos uma bonita festa. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho